O primeiro jogo das oitavas foi um jogo muito difícil, a gente já esperava isso, mas acho que a nossa equipe se plantou muito bem, teve muito concentrado o jogo todo e conseguiu reverter essa vantagem para o próximo jogo. Já esse próximo jogo de sábado, a gente espera ainda mais dificuldades que a gente teve aqui, mas se a gente quiser classificar a gente tem que estar ainda mais concentrado e fazer um jogo no nível que a gente fez o jogo de ida para melhor. Eu queria já aproveitar para convidar todos para assistir na Sport TV às 21h, no sábado, Pato e Foz Cataratas.